Olá, meus queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês. Vamos ver o vídeo aí do Minehawks. Ele comentou que está minerando pelo processador Ryzen 9 5950X. Meus amigos, é rico, né? Estou na Verus Hash. Não, ele está na Nice Hash, está minerando o algoritmo Verus Hash. É óbvio, tem um Ryzen 9 5950X, tá? Rico? O Mário está ganhando aí 1,95 por dia. R$ 2,00 por dia com esse processador. Bom, vamos ver lá quanto que está custando esse processador. Já abri aqui na Kabum. R$ 3.500,00 no Pix, tá, gente? Se for à vista no Pix. Se não, R$ 4.117,00 ou em 10 vezes sem juros. R$ 4.000,00 processadorzinho caro, hein? Será que vale a pena? R$ 4.000,00 para ganhar R$ 2,00 por dia. Vai dar por mês aí uns R$ 60,00, né? R$ 2,00. É, R$ 60,00 por mês com investimento aí de R$ 4.000,00 ou então R$ 3.500,00 à vista. Não sei. Bom, entrei aqui na Nice Hash para ver quais seriam as moedas. No momento, o melhor é o Monero, o XMR, né? Para minerar. Talvez no momento que ele gravou o vídeo, a outra moeda seria o mais ideal, mas o Monero está pagando aí R$ 0,42. Detalhe, isso a gente não está levando em consideração a energia, né? Se a gente for colocar a energia aí a 0,1... Nós aqui está quase R$ 1,00, né? O quiloate. A gente colocar ali 0,1, que é R$ 0,10 de dólar, vai dar R$ 0,50 de real. Vamos fazer esse cálculo aí? Vamos supor que seja R$ 0,50 de real o quiloate da gente aqui. Então, aí já não ganha R$ 2,00 por dia. Pagando a energia vai ganhar R$ 0,17 de dólar aí. Vai dar R$ 1,00 mais ou menos, né? R$ 1,00. Caiu a metade, ou seja, a metade vai para a energia. Então, na verdade, não é R$ 60,00 por mês, né? Pagando a energia vai dar R$ 30,00. Os valores da moeda ainda estão muito baixos, gente. Não dá, sabe? Quando a gente faz comparação com qualquer outro investimento... Vamos pegar aquele simuladorzinho que a gente andou usando aí. Vamos colocar aqui o valor do R$ 4,000. Processador. Gente, estou fazendo esse vídeo que o pessoal me pergunta... Ó, Fernando, vi o vídeo lá. O pessoal normalmente manda algum vídeo querendo saber a minha opinião. Isso tem sido uma constante. E aí eu dou a minha opinião. Então é legal, né? A gente ter opiniões diferentes sobre determinados assuntos. E a gente pode falar sobre outros assuntos também, tá? Não é só mineração, não. Mas R$ 4,000? Aí eu vou dar a minha opinião, que eu acho, que eu acredito. Então esse processador aí, R$ 4,000, daria num investimento qualquer CDB aí... R$ 40,00 por mês. Se você for minerar e não ter custo de energia, você vai ganhar R$ 60,00. É vantagem? Eu não acho que é vantagem, porque o investimento aí, sem você fazer nada, que é digital, né? Você não está ali tomando conta de nada, não está minerando, não vai depender da flutuação da moeda. Apesar que o investimento bancário também tem suas flutuações, né? E... Enfim, você não faz nada, ganha R$ 40,00 aí num CDB da vida. É claro que eu não estou colocando aqui os impostos, né? Tem imposto de renda isso aqui. Você aumentando o tempo, aí talvez você não pague imposto. Mas é só um exemplo. R$ 40,00 contra mineração, que depende de trabalho, né? Tem... Não é assim. Então, não acho que vale a pena para mineração ainda. Mesmo não pagando energia. Se você pagar energia, você vai ganhar apenas R$ 30,00. Aí piorou, né? Tá dando para ver aí, gente? Tá. Então aí piorou, porque você, pagando energia, você ganha R$ 30,00. R$ 30,00 minerando pelo processador. E aqui nesse investimento aí, sem muita questão, R$ 40,00 ganha mais. Então... E tem outra coisa. Processador, você não funciona o processador sozinho, né? Você tem que ter placa-mãe. E mineração por processador, o pessoal esquenta. Eu já minerei muito por processador alguns anos atrás. E você tem que ter uma boa refrigeração. O negócio ali parece que não está esquentando tanto. Mas ao longo do tempo, o negócio esquenta. Então tem que ter uma boa dissipação de calor. Porque o processador está ali agarrado na placa-mãe. Se você der bobeira, se o processador não der tela azul, não der defeito, antes de dar problema, ele esquenta muito a placa-mãe. Vai danificar a tua placa-mãe. Então você pode perder a placa-mãe até o processador. Então você tem que ter uma dissipação de calor boa. Um bom ventilador ali em cima. E mineração no processador não é brincadeira. Bem diferente de placa de vídeo. Placa de vídeo você até se queimou ali. Que é difícil uma placa de vídeo queimar. Ela vai esquentar, ela vai diminuir a mineração. Ela vai até desativar, vai dar erro. Mas para queimar uma placa de vídeo é muito mais difícil. Agora para você queimar uma placa-mãe é brincando. Então acho que não vale tanto a pena. Mas quem... Lógico, para comprar, né? Mas quem já tem aí o processador... É uma opção. Gostei do vídeo do William. E é interessante você ter uma boa dissipação de calor. Bota para minerar. Não pagando energia. Você vai ter aí um ganho... De 40 centavos... De dólar. Isso no valor do Monero. Caso for minerar aí o... Randall... Como é que é o nome? Randall X não sei o que. Que é o XMR. Cadê? 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 Randall MX Monero. Vamos ver lá quanto que está o XMR. Que é o Monero. Estabilizado no valor de 143. Mineração do processador é uma mineração... Sem grandes sustos. E é uma moeda minerável. Então ela tem uma variação pequena. Vai variar um pouquinho, mas... Tem uma estabilidade interessante. Então eu acho que... Gostei aí do vídeo aí do William. Quem tem o processador... Vê aí se vale a pena. Comprar não. Mas quem tem... E não vai superaquecer. Tem boa ventilação. Não tem custo de energia. Você vai ganhar 60 reais por mês. Claro. Se você já tem o processador. Obrigado aí, seu William, pelo vídeo. Apesar que ele anda falando mal de mim. Anda brincando, zoando. Mas eu entendo, gente. Vamos levar para o lado pessoal não. É zoação? É brincadeira? Eu acabei de... Está dando 2,30, 2,40. Está com a voz ruim. Ainda não melhorou. Seria legal, William, você depois trazer vídeo aí... Falando da temperatura. Mostra aí como é que está a temperatura desse processador. O Monero esquenta, mas não esquenta tanto. Tem uma variação aí pequena. Então é legal você trazer aí... O quanto que está a temperatura desse processador. Minerando aí Monero. Ou então outra moeda. Ou outro algoritmo que seja interessante. E... E bora aí, gente. Prestar atenção nas informações. Muito obrigado você que manda vídeo. E você que compartilha comigo alguma informação. Querendo minha opinião. Eu acabo trazendo vídeo. E eu aqui não estou querendo falar mal de ninguém. Pelo contrário. A gente precisa de ter outras opiniões. Fazendo essa análise diferente. Por exemplo, o William colocou ali o vídeo. O pessoal falou. Pô, Fernando. Vale a pena eu comprar um... Um processador para minerar? Né? Poxa. O lucro ali. Quanto que está dando? Né? Eu já dou a minha opinião. Já te dou opções aí de outros investimentos. Se vale a pena mesmo você... Né? Comprar um processador para minerar. Sabendo que as moedas estão em baixa. Se a moeda subir e der aquela estabilidade um pouquinho mais para frente. Né? Talvez seja bem interessante. Mas... Né? Vamos com o pé atrás. Porque o risco ali está muito próximo ali do prejuízo. Comparando outros investimentos que você não faz nada. Não tem trabalho nenhum. A mineração processador. Não vale a pena você comprar o processador. Mas se você tiver. E der para você equilibrar por alguns momentos. Porque na NiceRest você troca tua mineração de imediato a cada período por Bitcoin. Então é bem interessante. Então você consegue ali. Então fica aí a dica do William. Mas comprar não, gente. Estão respondendo aí o pessoal que queria saber se valia a pena comprar ou não. Na minha opinião não vale a pena comprar. Até mesmo você que não paga energia elétrica. Agora se você já tem esse processador. Legal. Está não pagando energia. Dá para você também equilibrar de vez em quando. Tirar um dinheirinho aí. E converter em Bitcoin. Essa que é a vantagem da NiceRest. Abraço para o William. Melhora. Garoto. Ele tem um humor ácido. Ele implica. Ele faz meme. Ele fala mal. Mas eu entendo, gente. Tem cabeça boa. Entendo as... As brincadeiras. Entendo os humores ácidos. E... Está tudo bem. Tranquilo. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Está rouco que está danado esse garoto. Faz um teste aí. Estou fazendo um teste para vocês. Está com a voz do... Azul do Fusco. Que ele tem uma voz mais. Bom. Então é isso, galera. Desculpa. Desculpa aí pela minha voz. Mas em breve eu estou de volta. Está de volta. Ele está fazendo vídeo. Quando está de volta. É fazer vídeo rouco mesmo. Estou esperando dar uma recuperada aqui. Quem tem que recuperar nada. Vamos produzir. Vamos fazer vídeo. Faz vídeo aí para ver esse processador. Quanto que está de temperatura aí minerando. Bota aí para minerar. Para a gente poder ter ideia aí. Para ver se vale a pena mesmo esse negócio. Grande abraço a todos e... Fui.